A série especial Midnight é a mais popular da Chevrolet no mercado. E já faz sucesso com a picape S10 e os SUVs Tracker e Equinox. Agora chegou a vez da estreia global da série Midnight no Onyx Plus, que mescla ousadia e elegância. Mas antes de passar todas as informações, peço a você que deixe seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Esteticamente, o Onyx Plus Midnight é baseado na versão Premiere, abandonando as peças cromadas por preto brilhante. O preto que cobre a carroceria do Onyx Plus Midnight traz um efeito especial. Ela sai do padrão convencional porque traz partículas metálicas e pérolas de tamanhos extra finos que proporcionam à cor um alto nível de sofisticação, o que também cria um efeito tridimensional. A pintura ainda conta com uma camada de verniz, que ressalta as linhas do design do carro com mais nitidez. A série se diferencia das demais versões do sedã por conta do conjunto frontal mais esportivo. Com a nova grade do tipo Colmé em preto brilhante e pelos faróis tipo projetor com máscara negra. O modelo conta também com rodas escurecidas de 16 polegadas, com desenho diferenciado da versão Premiere original. Assim como os furiosos frontais e laterais e logos, que aqui aparecem monocromáticos, incluindo a gravata Chevrolet em preto, característica de séries especiais da marca. Realçando as luzes de urnas em LED e lanternas em LED. No interior ele segue a mesma receita, trazendo um volante de base reta com moldura inferior em preto brilhante, com gravata black bow tie da Chevrolet. Acabamento interno escurecido e bancos com revestimento premium na cor preto Jet Black, exclusivo da versão. Ele conta ainda com chave presencial com partida do motor por botão, painel instrumentos com mostrador digital TFT de 3,5 polegadas para o computador de bordo, serviço de concierge on-star, ar-condicionado, controlador no limite de velocidade, assistente partida em rampa, acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular, controle da estabilidade e tração, 6 airbags, freios ABS com EBD, trio elétrico e uma nova central multimídia MyLink 3 de 8 polegadas, que exibe a navegação do GPS, câmera de ré e é compatível com sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Na motorização não ocorrem alterações. Ele permanece equipado com motor 1.0 turbo flex de 116 cavalos e 16,8 kg de torque, acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Com isso, a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em apenas 10,4 segundos, enquanto a média de consumo fica entre 12 km por litro na cidade e 15 km por litro na estrada com gasolina e entre 8,6 km por litro na cidade e 10,9 km por litro na estrada quando abastecido com etanol. A série especial Midnight do sedã começa a sergar as concessionárias da Chevrolet a partir de outubro, também para ampliar a diversidade de versões do Onix, por enquanto sem preços divulgados. O Onix Plus Midnight pode ser equipado com acessórios de personalização, como spoiler janteiros mais pronunciados, saias laterais e aerofólio traseiro. Além de itens de praticidade, como saídas USB adicionais para os passageiros traseiros, além da bandeja impermeável no compartimento de carga, com rede para acomodação de pequenos objetos. Mas quero ouvir a sua opinião. Curtiu a série especial Midnight no Onix Plus? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri